Oi turma, tudo certinho? Graças a Deus estamos no WhatsApp do MDS. É uma ferramenta nova que surgiu há pouco tempo, está numa fase beta, uma fase teste e por isso está apresentando algumas falhas e erros. Até porque também estamos falando aqui de mais de 2 milhões de beneficiários acessando ao mesmo tempo, sem contar que também não é só o Bolsa Família, tá turma? Então serve também para outros benefícios sociais que muita gente tenta acessar. Mas nesse momento a gente tem que entender se você está acessando de maneira correta. Como assim? Vou explicar para vocês. Primeiro passo aqui, que é importante lembrar, você vai clicar nesse item aqui. Vai clicar. Não se baseie somente por aqui, tá gente? Porque isso aqui é fácil de fazer uma cópia. Você vai vir aqui, o correto é aqui. Se o número estiver batendo certo aqui, então não há problema algum. Esse é o número correto do WhatsApp do Ministério do Desenvolvimento. Particularmente, Bolsa Família, que todos querem falar. Enquanto isso, a gente vai colocar um oi e vai mandar uma mensagem aguardando resposta. Bom, vocês podem ver que nesse momento todos os nossos atendentes estão ocupados. Por favor, tente mais tarde. Turma, olha só o que está acontecendo. Nesse momento, muitas pessoas acabam colocando um oi e podem não receber uma mensagem dessa. Então, o correto é você colocar o nome. Vamos colocar aqui o nome Joana Dark. Vamos colocar um nome. Vamos voltar e aguardar. Então, vocês colocam primeiro um nome de uma pessoa. Não coloquem oi. O correto é colocar o nome para apresentar uma mensagem. Não apresentando ainda, a gente precisa entender o que está acontecendo agora. Como eu falei, muitos atendentes estão, ao mesmo tempo, tentando solucionar o problema. Mas não é a quantidade de beneficiários do Bolsa Família. A gente está falando só de Bolsa Família agora. Não está falando de tarifa social. Não está falando de BPC. Sendo que esses também se incluem como beneficiários. Então, o que acontece nesse momento? Agora, por se tratar de um sistema beta, ele pode trazer algumas informações que não está de acordo com sua realidade. A gente recebeu um inscrito que ele falou, Silvas, entrei em contato aí e disse que eu não tenho o direito de receber. E aí, a gente convidou a participar lá do nosso Instagram. E aí, lá a gente conversou e entendeu que tudo indica que está ok, que está positivo com ele. Então, não leve em consideração ainda as mensagens, principalmente as negativas. Se você já tem um bom tempo bloqueado, um bom tempo cancelado e já fez todos os seus passos. Que a gente já trouxe aqui que novembro e dezembro vai ter muita aprovação, vai ter muita liberação. Então, o que você tem que fazer, não só nesse WhatsApp, mas aguardar a atualização do Bolsa Família, do aplicativo que é a caixa que traz a informação, tá? A caixa, ela traz a informação porque é a caixa que paga. É a caixa que coloca o seu nome na folha de pagamentos. E teve um atraso, era para atualizar no dia nove. Na verdade, é a data que a gente está fazendo o vídeo, está soltando, ainda não atualizou. E a gente está esperando atualizar e a gente vai trazer em primeira mão para vocês. Mas nem na atualização do aplicativo Bolsa Família é para ter levar em consideração 100%. Porque também lá vai apresentar falhas, porque no dia 15 e no dia 11 vai ter as extrações e as manutenções e isso pode interferir. Então, olha só. As informações contidas aqui não podem ser levadas em consideração. Um horário também muito bom para que você possa acessar. O horário do aplicativo do WhatsApp, Bolsa Família, ele vai de 7 da manhã às 19 horas para você ter um atendimento de uma pessoa. Beleza? Então, se você não tiver o atendimento de uma pessoa, vai para o atendimento automático, eletrônico, que é fora desse horário. Ele dura 24 horas, o atendimento automático. Mas, se você quiser falar com uma pessoa, aí o ideal é você correr para o 121. Porque enquanto aqui está bugado, o 121 vai estar mais tranquilo para se falar, caso você queira o contato. Óbvio que se todo mundo correr para lá, para quem está assistindo um vídeo correr para lá, vai bugar lá e vai ficar mais livre aqui. Mas, assim, um horário bom para você. Se você só quer ter uma resposta sobre o seu benefício, né? Lembrando que não leve em consideração 100% por se tratar de um aplicativo beta que está em fase teste. Então, tentem um horário fora desse prazo. Das 7 da manhã às 19 horas. Tentem um horário 8 horas, 9 horas, que são horários que quem está é o atendimento eletrônico. E não vai ter URA, né? URA, para quem sabe, é um atendimento ali, tipo um call center, né? Tipo um call center, é um atendimento eletrônico. Então, não vai ter o atendimento pessoal, vai sim, vai ter o eletrônico e aí você consegue ter respostas. Mas perceba, aqui, o Oi, tá? Porque a gente já tinha colocado, muita gente não está conseguindo porque está colocando o Oi. Mas quando você coloca o nome, vem as mensagens. Então, coloque o nome, o ideal é que seja o seu nome, o seu nome verdadeiro. E aí sim, não respondendo, porque no caso, respondeu aqui, mas ó, no momento todos os nossos atendentes estão ocupados. Por favor, tente mais tarde. E aqui já finaliza o atendimento com essa resposta. E aí você tenta em outro horário ou vai tentando ao longo do dia. Mas isso não é algo somente com você, não é algo pontual. E sim, com vários outros beneficiários do Bolsa Família que está apresentando essa inconsistência dentro do sistema. O WhatsApp, ele é uma ferramenta muito boa. Mas, infelizmente, se todo mundo acessar o mesmo número, foi aquele que eu mostrei para você, vai apresentar realmente uma falha e um bug. Tá, turma? Então, eu espero ter te ajudado. Um forte abraço. Que Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. E valeu.